Pois é, falando de futuro, quais são as principais tendências que você está vendo? A Fintech veio e vai ficar, não há o que dizer, muitas outras instituições cambiais, que eu estou botando entre aspas, porque não é corretor, é Fintech, eu estou botando todo mundo no mesmo bolo, vai aparecer o que aumenta o mercado, aumenta a demanda e aumenta a concorrência, mas e aí, quais são esses desafios que você vê no mercado de câmbio, de importação? Isso, coisa boa do Marco Cambial, o Marco Cambial, ele simplificou o processo de ingresso de novos players nesse segmento, então hoje em dia a gente pode ter instituições de pagamento operando com o câmbio, a gente pode ter as Fintechs plugadas em instituições financeiras, mas ofertando produtos e uma solução, corretoras, bancos, não à toa, bancões tradicionais estão fechando agências e ficando sócios em Fintechs, não é à toa, veio para ficar, aliás, nenhum segmento está livre do que está acontecendo no câmbio, nós já vimos isso com N outros segmentos, onde a tecnologia veio e realmente revolucionou, qual é o desafio? Primeiro, acredito, para a instituição valorizar o processo de qualificação desses profissionais, porque é o profissional que desenha o mapa e a rota que a inteligência artificial vai seguir, então se eu quero melhorar a experiência do usuário, eu tenho que ser um cara que pôs a mão na massa e que conhece a cabeça do usuário e o problema para dar a ferramenta, um algoritmo, que ele vai me ajudar, mas eu sou o roadmap, é na minha cabeça que está essa lógica, então o desafio é ter esses profissionais super qualificados que consigam reunir, especialmente no quesito câmbio, conhecimento técnico, e aí eu falo, regulatório de comércio exterior sim, são dois skills importantes, ter o foco em criar novas experiências para o usuário, mas não precisa reinventar a roda, o simples bem feito já é uma baita jornada, então o desafio para a instituição é esse, para o profissional, pensar fora da caixa parece baita clichê, mas é real isso, o profissional de comércio exterior não olha para o segmento do câmbio, e os back offices de bancos, corretoras e de fintechs adorariam ter um profissional de comércio exterior qualificado trabalhando ali, o profissional de comércio exterior só olha para o comércio exterior e deveria usar esse skill para outros segmentos, então eu acho que do lado da gente são esses dois grandes desafios, ter essas pessoas que construam essa jornada para que esse robô replique cada vez mais, com o advento do ingresso das fintechs, e para os profissionais é conseguir enxergar que aqui, no mercado de câmbio, a gente quer muito um profissional de comércio exterior qualificado, muito, precisa muito. Obrigado. 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 Obrigado.